E olha essa notícia que bacana, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali estão fazendo sucesso até do outro lado do mundo. A carismática turma brasileira invadiu as telas japonesas e foi parar em um programa de TV infantil. Olha só que bacana. Mônica! A animação clássica brasileira Turma da Mônica foi exibida durante o programa infantil Rapcura, do canal Kids Station TV no Japão. Por lá, a turminha estreou sob o nome Mônica e Furenzo, ou Mônica e Amigos. Todos os episódios do desenho animado, criados por Maurício de Souza, foram dublados para o japonês. Olha só como nossos brasileirinhos falam outro idioma. Oi, vocês estão gostando? Esse filho é Kukamonga! No Twitter, Maurício de Souza comemorou o feito e afirmou que os vários episódios da animação, comprados pela Kids Station TV, vão fazer parte da programação fixa do canal. E não é de hoje que a turma faz sucesso por lá. Em 2008, foi criada a série Turma da Mônica Jovem, em estilo mangá. Na mesma linha, surgiu o spin-off do spin-off, Chico Bento Moço, em 2013. E, recentemente, um episódio de Mônica Toy passou na TV Fuji, um dos maiores canais de TV do país. E vamos agora conferir os números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.595 óbitos. O número acumulado de mortes está em 403.781. Ao todo, foram 68.333 novos registros no período de 24 horas. É muita coisa ainda. E, com isso, o total de contaminados já é de 14.659.011. E, hoje, nós não temos o número de recuperados atualizado. E o Google Maps está ajudando quem sai de casa para tomar a vacina contra a Covid-19. Caso a pessoa não saiba onde ficam os postos de vacinação, uma consulta simples indica os locais mais próximos. Vejam só. O Google Maps está trazendo mais informações sobre a Covid-19 para o Brasil e passou a exibir os locais de vacinação na plataforma. No momento, a função está disponível para 30 cidades do país, entre elas, todas as capitais, e indica mais de 1.800 postos de imunização. De acordo com um comunicado divulgado pela plataforma, ao longo das próximas semanas, mais cidades devem ser adicionadas ao projeto. Para ver os locais, basta pesquisar no Google digitando vacina Covid ou onde vacinar contra a Covid e adicionar o nome da cidade, que eles vão ser mostrados. Além dos locais de vacinação, o Google Maps mostra informações sobre os grupos que estão recebendo o imunizante e detalhes sobre a aplicação no local, como o drive-thru, ou a necessidade de agendamento. A plataforma usa fontes oficiais, como o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais, para fazer o mapeamento. O Google ainda ressalta que os dados variam de acordo com o município e podem mudar com bastante frequência. Segundo a empresa, desde o começo de 2021, as buscas pela localização de postos de vacina aumentaram cinco vezes.